Dá tempo aqui, meu diretor? 33, 99, 111, 14, 43, enxutelão. Dá tempo. Boa tarde, Nico. Hoje, meu sobrinho, JK. Como é que pronuncia o nome dele, hein, Lamoninha? Você que mexe com videogame lá? Yungkuk. Fala como é que pronuncia o nome pra mim aí, Edição. Eu vou chamar ele só de JK. Yungkuk. Completa três aninhos. O bebê não fala nada, hein? Hã? Alô, bebiano. Ei, som, teste. Teste. Ei, teste. Som. Yungkuk é a pronúncia. O Felipe falou Yungkuk. Muito bem. Tá ele, o JK. Eu vou chamar o senhor de JK. Próxima. Oi, Nicomédi. Eu também estava lá. Aonde? No Freidimos, olha lá. No Freidimos, no último sábado. Sou o Valdemir de Toflatone, bairro Partilander, que chama lá. É Partilander? É parte mesmo? É. Parabéns, você e sua equipe. Nota 1, Lamoninha. Quem foi ali? Mil? Milhão. Depois de um trilhão, fala o quê? É aquilo lá, o que ele falou. Um quartilhão? Um quarteirão? Olha o outro. Um quarteirão. Um quarteirão. Quartilhão, rapaz. Olha lá no meio dos meninos. Olha o Fantônia aqui me gravando lá. Ei, Fantônia. Você não brinca não, né? As meninas do Kids lá, né? Onde é que foi? Isso foi lá? Onde é que foi isso? Tentando lembrar onde é que foi esse aqui, rapaz. Isso foi no Baixo de Lutos? Foi, acho que no Baixo de Lutos. Já tem tempo isso aqui. Isso foi ano passado, hein? Boa tarde, Nico. Sexta foi aniversário das gêmeas. E nada melhor que comemorar em grande estilo com sua presença. Pois elas são suas fãs. Um abraço forte pra você e pra elas, Vitória e Alice. Amo muito essas princesas. Desejo paz e alegria. Que Deus os abençoe. As abençoe a você também. Eu tô lembrando porque esse cara aqui é do amigo meu. Tava de carona com ele. Isso foi lá no churrasquinho do Álvaro. É, tô te falando. Pé do consuja. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós aqui em Teoflotone. Vocês são mil. Ô, Marcelino. Tamo junto. Viva Teoflotone. Próxima. Boa tarde, Nico Médes. Sou eu e a galera do trabalho ligadinhos no seu programa. Segundou o Nico Médes. Com a presença do senhor Pedro de Teoflotone. Tamo junto, Pedrão. É, segundou. Mas quando tá abrindo o jornal aqui, o Gabigol coloca sexta-feira, né? É, ele machuca a gente. Próxima. Fala, Nico. Falei. Manda um abraço pra nossa equipe. Tamo junto. Onde é que é essa equipe? Não falou o nome da equipe. A equipe tá toda aí, ó. Estava onde ela, Mônica? Na mesa 41. É, João Ascarica, você gosta de me levar de vez em quando, né? É, vocês podem me levar lá também, né? Deixa eu ver aqui o nome da equipe. É Só Gelados. Gelados? Gelados? Traz a Só Gelado pra cá, meu filho, pra você anunciar aqui, uai. Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é o Isaías. Eu e minha família estamos ligados no Melhor Jornal do Brasil. Você é o máximo. Abraço a toda a equipe. Obrigado, Isaías, pelo carinho com a gente aqui no OBG. E...